Amigos do Portal JC 24 Horas, por volta das 3h30min da manhã deste domingo, homens fortemente armados arrombaram, explodiram as agências do Bradesco e Banco do Brasil da cidade de Itaueira. Ainda não temos informações em relação a quantidade de pessoas, o que foi levado. Geralmente o montante levado, só depois de muito tempo de avaliação é que é revelado. Mas a informação que temos é que já encontra-se na região a equipe da Força Tática de Floriano, o Rony de Teresina e policiais militares das cidades vizinhas, a cidade de Itaueira, diligenciando no sentido de localizar e prender os elementos. O arrombamento foi por volta das 3h30min da manhã. Nós já temos imagens, inclusive já estão no Portal JC 24 Horas. Nós vamos ficar na expectativa de novas informações. Opa, a menina está dizendo que também os Correios, o Catiel está dizendo, opa, essa a gente não estava ainda sabendo, Catiel. Muito obrigado aí por somar com o nosso trabalho. Então, Bradesco, Banco do Brasil e segundo a Catiel está nos informando, também a agência dos Correios. Rapaz, os caras botaram com vontade, viu? Eles estavam com saudade naquela região, estavam com tempo que não faziam, mas já foram realmente com vontade. Então está aí essa informação, né? O montante ainda não sabemos, nós vamos procurar manter contato com os policiais que estão na região para ter informações acerca das diligências, porque sobre o arrombamento, sobre a explosão, só no curso da investigação é que nós vamos saber. E lembrando que nós estamos aqui no quartel do terceiro BPM, a informação que tivemos aqui é que o plantão foi sossegado, não houve nada de tão relevante, a maior relevância fica por conta desse caso de Itaueira. E na Beira Rio, na Avenida Freio Antônio Curso, aconteceu um acidente, já postamos no nosso... fizemos um ao vivo ontem à noite, e daqui a pouco vamos postar no JC 24 Horas. Um abraço aí para minha amiga Patrícia Dias, acompanhando o nosso trabalho, e a todos que acompanham o JC 24 Horas. Nós somos muito gratos a cada um de vocês, daqui a pouco vamos postar a matéria com as imagens que foram enviadas pelo nosso amigo Carlos, né? É, o Carlos, se eu tiver equivocado o nome aí, meu irmão, me desculpa aí, é que a gente é meio agoniado, 54, nos cora, me mora às vezes, é meio traidora, mas é isso aí. Meu amigo, o irmão Carlos Antônio, o homem de Deus, um grande líder político, um abraço é por acompanhar o nosso trabalho, meu amigo. Sou admirador do seu trabalho, também gosto dos seus ao vivo. Às vezes eu começo a assistir, mas a gente tem que fugir atrás de uma matéria ou de outra, mas é muito bom. Aquela história, o irmão Carlos Antônio faz um excelente trabalho, enquanto nós vamos mostrando as notícias, algumas nada agradáveis, o irmão Carlos Antônio vai, através dos seus ao vivo, das suas lives, mostrando o lado espiritual, a presença de Deus, a importância de Deus em nossas vidas, com o trabalho religioso que ele faz. Parabéns, irmão, pelo trabalho que você faz, sou admirador do seu trabalho. Muito antes, muito além, aliás, da questão religiosa, tem também o seu lado político, grande parlamentar durante muitos anos, e agora está aí o seu menino. A gente chama menino, que filho é sempre menino, né? O vereador Dessin também fazendo um excelente trabalho. Um bom domingo para todos vocês, um domingo abençoado, e como eu sempre digo, que nos livre, que Deus nos livre, dos cabos ruins que estão por aí, dando dor de cabeça. Portal JC, 24 horas com você!